...com gols importantes. Olha o João Diogo, jogada individual, pode bater para o gol, bateu para fora! Que chance perdeu e foi a primeira mais importante para o Cruzeiro, João Diogo. Está aí o lance para você conferir de novo. E para o lado esquerdo, pode ser uma boa, olha o Caio, embadiu a área, passou para o goleiro, vai pintar o gol, bateu! Salva o jogador do Cruzeiro, salva o Edu! O... incrível essa jogada, esse ataque do Corinthians! Do João, invadiu o área, o César bateu para o gol, passa à frente! O Begu não conseguiu tocar na bola, mas foi... Olha o chute, o Cruzeiro chegou, o Franklin bateu e a bola pecou na rede, pelo lado de fora, foi escanteio, né? Quando desviou a bola, foi chutada e desviou ali no jogador do Corinthians, o Serginho. Está aí o Edu. Natan, hum, entregou agora o ouro, Natan! Olha o Caio, passou, vai pintar o gol do Corinthians! GOOOOOOOL! Caio! Para fazer o sétimo gol dele no campeonato primeiro do Corinthians! E para igualar a marca, dividindo agora a artilharia! Numa infelicidade do... Olha o Corinthians, a bola passou muito perto do gol! No chute do Serginho, bola venenosa! Passou à direita do goleiro, Jonathan! E com o desvio do Jonathan, né? Está aí o chute, ó! Pé direito nela, bateu colocado! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E que golaço do Fabrício! Mandou essa bola no ângulo! Para fazer o segundo gol do Corinthians! Dois jogadores próximos, Gabriel. Bola verde do Natan e o Gabriel. Linda jogada individual, vai bater para o... A Bola verde do Manila, não vai bater para o meu e-mail! Tira o que a bola no ângulo! E que a bola não vai bater para o meu e-mail! Tira o dia a bola no ângulo! O que é isso?